Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Minecraft, eu vou ensinar para vocês a como minerar, tem como ir para baixo da água, pular, o jogo em si é bem legal, mas tem gente que não sabe, eu estou com uma armadura aqui de pedra que brilha aqui, você pega a picareta, você vai batendo, batendo, pode achar vários utensílios, tipo pedra, tipo areia, gelo, tá vendo? Muito foda, Alec, vamos dançar! Mano, tu é gay? Não, tu que é gay, tu que deixa? It's so good now It's so good now It's so good now I've been doing it A game Tudo no I'm working with you We are going to be here I want to know To me To me I want to know To me To me Transcrição e Legendas Pedro Negri